Desde criança já era considerado um dos membros mais fortes da minha tribo Minha mãe sempre disse proteja todos que estiverem em perigo Fui ensinado por minha mãe a nuca intimidar Eu agredi ninguém que fosse mais fraco que eu Ela sempre acreditava que a verdadeira força estava em quem protege a todos Era um dilema seu Nunca entendi seus motivos e sua bondade Até que aquele dia eu pude perceber Gigantes de gelo atacaram uma vila rival E você não hesitou e ajudá-los a sobreviver Este então promete que sou quem vai unir Toda a frelhorde, essa promessa eu vou Eu cumpri a proteger vários lugares, ajudei várias pessoas Com o escudo me tornei mais forte pra que ninguém morre Quanto mais escuro forem as noites, mais milhares serão mais estrelas Coração, músculo mais forte, pode quebrar qualquer barreira Eu não me importo de ajudar, eu faço diferente Um coração gelado só precisa de um sorriso Eu sei como escuro, escuro dois pufrem ordem e eu vou As suas ações mostram que está em descontrole E eu não deixarei que você mate alguém inocente Ainda merece a sua fúria por mim, vai acabar hoje A vitória já é sua, não mate seu oponente Não vou deixar que você mate, não importa o quanto tente, você não vai me atingir O meu escudo é impenetrado e você não irá conseguir passar por mim Mas retomou sua consciência e logo estávamos indo e bebendo A bondade traz consequência pra um mundo sem sofrimento A promessa eu vou cumprir, fralhote viverá em paz Todos são irmãos pra mim, nunca os deixarei pra trás Não entendo seus ódios e rancor contra mim Eu sei do meu valor e por quem devo agir O coração é o músculo mais forte, pois através dele enxergamos a verdade Mesmo que o ódio seja o seu suporte, no coração sempre terá bondade Quanto mais escuro forem as noites, mais milhares serão mais estrelas O coração é o músculo mais forte, pode quebrar qualquer barreira Eu não me importo de ajudar, eu faço diferença O coração gelado só precisa de um sorriso que eu serei Como o escuro, escuro, pois por favor de eu não O coração é o músculo mais alto, eu faço diferença O coração é o músculo mais alto, eu falo como eu O coração é o músculo mais alto, eu façoorientado Eu sei o músculo mais alto, eu faço a verdade Você sabe que eu sou bem-ear o músculo mais alto, eu faço a verdade Então, eu tenho a dizer Obrigado.